Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube sobre a criação de periquitos ingleses e periquitos australianos, hoje eu vou dar uma dica aqui do biólogo, como fornecer vegetais para os seus periquitos. Ao invés de você comprar no supermercado, couve, chicória e fornecer para os seus periquitos e ter o risco desses vegetais estarem contaminados com concentrações de agrotóxicos e poder matar seus pássaros, suas aves, colocar em risco, eu dou uma dica aqui para vocês. Vocês podem estar oferecendo para os seus periquitos panques, que são plantas alimentícias não convencionais. Hoje eu trouxe aqui para os meus periquitos, e eles adoram, essa panque aqui conhecida como beldroegão, olha como que ela é, ela tem essa frutificação aqui, e a florzinha é rosa, cor de rosa, deixa eu ver se tem alguma aqui contigo. Então, essa planta é rica em mucilagem, rica em ferro e fácil de ser digerida, principalmente por filhotes. Quem gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal e acione o sininho para receberem novas notificações.